E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, eu vou trazer um vídeo topzera, eu nunca tinha feito um vídeo desse tipo aqui no canal que vai ser 3 em 1, rapaziada, vai ser 3 gameplays com 3 criaturas diferentes, vai ser 3 minutinhos de alegria pra cada um e vocês vão dizer aí o que vocês acham aí, tá rapaziada? Vocês vão classificar aí, noob, pro e hack, gold, o que vocês quiserem aí, tá rapaziada? Vamos lá, eu vou começar aqui com o Alan, tá rapaziada? Depois eu vou trocar aqui pro, ó, vamos ver aqui, ó, o Aron e depois eu vou lá pro World, tá rapaziada? Pra poder jogar com aquele monstrão lá, tá? Outro Alan, são 3 galera, mesma família aí, parece que é primo, sobrinho e pai, é tipo assim, avô, pai, E filho, é isso aí, isso mesmo, ó, bota o like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho e vambora pro vídeo aqui, galera, vambora pro vídeo aqui porque eu quero ver 3 minutinhos de alegria pra ver qual dos dois é o mais, mais, mais 3, 3, qual dos 3 é o mais foda do jogo, tá rapaziada? Ó, já passei voadão aqui, galera, não vou ver negócio de pontuação, não vou ver nada disso, tá rapaziada? Cara, esse daqui é muito rápido, né galera? Esse daqui é muito rápido, beleza, show de bola aí, tá vendo, rapaziada? Às vezes buga, galera, às vezes no emulador aqui buga, tá? Beleza, tá maneiro, pega aí, ó, show, esse aqui não tem poder, né? Esse aqui não tem poder, então esse aqui, a classificação dele vai ser o que, rapaziada? Nube? É, moleque, vai ter que ser isso aí, ó, febrinha de ouro, mas ele tem febre de ouro, tá rapaziada? Ele tem febre de ouro aí, hein? Beleza, show, pega tudo, tuba, pega tudo, pega, moleque! Ih, rapaziada! Cadê a atualização do Evoluxo que não vem? Peguei lá em... Cara, pensei que ia pegar lá em cima, não peguei, galera, não peguei. Boa, cara, mas ele é muito rápido. É até difícil de controlar ele, cara, é até difícil de controlar ele. Rapaziada, ó, você que tá querendo dinheiro aí, rapaziada, vai aí no primeiro link da descrição, na verdade, os dois, primeiro link da descrição aí, e baixa o Kawaii, baixa o TikTok, faz o login de vocês com a sua conta do Facebook, com a sua conta do Gmail e vocês vão conseguir dinheiro, hein, rapaziada? Tô falando pra vocês direto isso. Ninguém leva fé no tuba, hein? Ninguém leva fé no tuba, tá maneiro? Vambora, pega aí, rapaziada, pega aí. Vai vir a atualização aí do Evolution aí? Você vai querer dinheiro pra poder gastar no jogo? Não vai ter, por quê? Não tá seguindo a ideia do tuba, tá, rapaziada? Não tá seguindo. Eita, tá maneiro, pega tudo aí. Passar pra cá, galera, vamos passar pro outro lado aqui, galera. Opa, pega tudo aí, moleque. Pega as bombitas, moleque. Pega as bombitas aqui, ó, boa. Rapaz, ele é muito rápido, tem que respeitar. Tem um de velocidade e ele é do Capiroto, cara. Ele é do Capiroto mesmo. Vamos ver aí qual vai ser a escala que vocês vão dar pra eles aí, tá, rapaziada? Vambora, pega tudo aí. Opa, 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 hein? Respeita, mano, ó. Um minuto já se foi, hein, galera? Um minuto já se foi. Eu achei ele muito rápido, cara. Muito rápido, meu irmão. Olha isso, cara. Olha isso, hein? Controlável. Não dá pra controlar ele, tá? Não dá pra controlar ele, tá? Beleza. Pega tudo aí, ó, boa. Tá certo que ele tá com aquele bagulhete, mas aquele ali acho que é só fora da... Olha isso. A câmera nem pega, moleque. A câmera nem pega a criatura do mal, mano, ó. Olha isso, ó. Cara, tá vendo, rapaziada? A câmera nem pega. Beleza, show de bola. Pega aí, ó, 33 minutos de alegria, 33 minutos de alegria. Vambora, febrinha de ouro aqui. Vamos pegar todo mundo aqui embaixo, galera. Vamos pegar todo mundo aqui embaixo aqui. Passa que voadão aqui, ó. Pega a mamãezão, Godzila, não. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, velho. Ele dá, ó, moleque. E não peguei, ele me matou, cara. Ele me matou. Beleza, não vou nem continuar, porque ele me matou. Tá maneiro, vambora aqui. Ó, rapaziada, o bichinho foi como? Frenético, ó. Brota o like. Agora vamos com o Aaron, molecada. Brota o like, rapaziada. Brota o like aí. Nós vamos com o Aaron aqui, tá, rapaziada? Isso aí, ó, moleque. Eu quero ver. O Aaron tem aquele poder do fedor aí, né, galera? Mas eu não curto esse poder dele, cara? Não curto esse poder dele aí. Tá maneiro, beleza. Ele é bem mais robusto, né, cara? Ele é bem mais robusto do que o... O Alan tá, rapaziada. Mas tá maneiro. Vambora, vambora. Pega tudo aí, ó. Explode aí, ó. Boa. Isso. Ele já destrói aquelas paradas ali, né, rapaziada? Ele já destrói, né? Tá maneiro. Vambora. Ele tá no nível 7, galera. No nível 7. Beleza. Larga o bafão. Larga o... É um gambá, né? É o tubarão gambá. Aí agora tá com essas paradinhas aqui, ó. Beleza. Tá maneiro. Isso aí. O bafim dele, galera. O bafim dele aí, ó. Será que o bafim dele mata? Vamos ver. Vamos ver se o bafim dele mata. Não mata, cara. Não mata. Tá vendo? O bafim dele não mata. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Não é essa cocada preta, mano. Não é essa cocada toda. Entendeu? Solta o bafão ali, ó. Contamina todo mundo aí. Vamos pegar o Tedzinho aqui, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Bora. Vamos descer aqui, rapaziada. Todo mundo aqui. Pegou todo mundo aqui. Beleza. Caraca. Maguei, malandro. Maguei. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Bora. Gol. Ih! Moleque! Mas ele é divertido. Ele é divertido. Respeita que ele é divertido, sim. Tá maneiro. Caraca, travou aqui, galera. Travou aqui. Boa, boa, boa. Eu tenho que mexer ali no... No analógico, tá, rapaz? Tá muito próximo ali das paradas remissões. Eu botei, na verdade, né, rapaziada? Aí, às vezes, dá aquela bugada que vai pra lá, tá? Pega aí. Vamos pegar essa... Esse caixotezinho aí, galera. Ah, já tem dois minutos já de brincadeira aqui. Que isso, rapaziada? Olha lá, não explodiu o... Mas ele também é rápido, hein, rapaziada? Ele é muito rápido. Muito rápido mesmo, tá? Ó. Ele é rápido igual o... O Alan. É rápido igual o Alan. Beleza, show de bola. Será que a gente consegue... Ah, eu ia soltar o... O gambá neles aqui, rapaziada. Mas... Não deu, não deu, não deu. Beleza, show de bola. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí, ó. Não vou soltar esse poder aqui, cara. Que esse poder aqui não tá... Deixando contente, tá, rapaziada? Beleza, tá maneiro. Vambora. Iiiiiiii... Pega, 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 geral. Boa. Sapeca, ia, ia, tuba. Sapeca, ia, ia. Desce aqui, ó. Pega geral, tuba. Pega geral aqui, ó. Mas nem todos, né, galera? Nem todos é... Contaminados com a parada aqui, ó. Nem todos, tá? Beleza, desce aqui, tuba. Pegamos geral aqui. Tem que ser rápido, senão a gente vai pra outro mapa, né, galera? Eu não quero ir pra outro mapa. Entendeu? Eu não quero ir pra outro mapa lá, mas tá maneiro. Vambora. Pega aí, ó. Quebra esse submarino safadinho. Show, show de bola. Acabar essa febre de ouro aqui, a gente termina aqui a brincadeira. Tá, rapaziada? Iiiiiiii... Explode aqui, explode, explode. Top, galera. Top. O que que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui da brincadeira aqui e eu vou partir pro outro, galera. Pro outro. Pra gente ver o bichão pró dos prós. Rapaziada, vamos aqui na Arábia aqui com o Monstrango Tango. É isso mesmo. Vocês vão dizer, ó, ó. Vamos por cima aqui, galera. Ó, vamos por cima aqui. Isso aí. Vamos por cima. Já ativa o poderzão aí. Já pega tudo que tem feito. Vamos voando aqui, rapaziada. Vamos voando aqui. Quem tem que atingir aquela meta ali. Ah, nem vem cá. Aqui tem muito pássaro mesmo, né, rapaziada? Ó. Ó, explode tudo aí. Boa. Aqui tem muito pássaro. Isso aqui. Aqui é bom. Aqui dá pra você fazer a brincadeira de boa, tá? Conseguir aqueles objetivozinhos lá, ó. Beleza. Olha isso. Olha, olha. Olha. Ah, moleque. Pega aí o helicóptero safado aí. Pega esse puta aí. Se tiver letrinha ali, a gente pega com violência. Tá maneiro, ó. Ó, 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 ó. Essa aí, ó. Pegamos geral aqui, galera. Geral aqui, ó. Explode, explode, bebê. Explode. Cara, na moral, tem que respeitar ele, galera. Respeitar ele que não dá, galera. Não dá. Não dá. O monstro é um monstro. Beleza. Show de bola. Tudo, tudo. Nada bate ele, cara. Nada bate ele no jogo quando ele tá com esse poder aqui. É impressionante isso. Chega a ser surreal. E ele fica lento, né, galera? Infelizmente ele fica lento. Não tem jeito. Tu pode ver que... Rapaz. Ativa aí, ó. Ó, ativei. Agora vem de boa. Tá vendo aí, ó? Agora vem de boa. Destruindo tudo que tem direito. Pega os tubarões brancos aí, rapaziada. É três minutinhos. Só pra gente sentir como é que funciona esse monstrão, tá? Já explode tudo aí, ó. Já ganhamos febrinha de ouro. Boa. Já ganhamos febrinha de ouro aqui. Vamos aqui por tudo aqui. Tá maneiro. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí. Ah, é, né? Quer matar a gente? Então toma. Toma, o poder do mal. Passa aqui, ó. Que isso, cara? Tem que respeitar essa criatura aqui. Não dá, galera. Não dá. Ela é muito, muito bolada, cara. Muito bolada mesmo. Tá maneiro. Ih, explode, tuba. Explode. Peguei o megalodonte ali, hein? Vocês viram que eu peguei o megalodonte ali? Beleza, tá maneiro. Pega aqui, ó. Vamos, 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 tuba. Ativa que eu pudezão aqui. Dois minutos e dez, cara. É muito rápido a brincadeira aqui, né? Muito rápido. Vamos passar por aqui, galera. Vamos passar por aqui. Por aqui a gente já sapeca jaiá, galera. Já sapeca jaiá todo mundo aqui, ó. Olha as bombas, cara. Olha isso, cara. É muito apelão, cara. Na moral, não tem condições, galera. Não tem condições. O monstro é um monstro. Tem que respeitar. Rapaziada, tem que respeitar. Aqui, ó. As águas vivas aqui, ó. Fichinha, galera. Fichinha, ó. Cinco gemas, tá, rapaziada? A gema é muito importante no jogo, hein? Trinta e oito aí, ó. Letrinha pra gente. Explode, explode, tubinha. Explode. Ha, 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 moleque. Ei, megalodonte. Já era. Demorei a pegar o megalodonte aqui, hein, galera. Demorei a pegar o megalodonte aqui, ó. Tá vendo aí, rapaziada? É muito insano, cara. É muito insano. Vamos passar só pro lado de lá, lá, rapaziada. Porque a gente não tá vendo o negócio de... É três minutinhos, mas a pontuação é pra todo mundo, tá, rapaziada? Beleza. Pebrinha de ouro aí pra ficar bonitinho, gostosinho, suavezinho na nave. Beleza, rapaziada. Beleza. Deixa nos comentários de vocês aí que tem a diferença muito grande dos três, beleza? Pronto, like. Tomo junto, abração. Ui. Tchau. Tchau. Tchau.